Olá, tudo bem? Chegamos aqui à última parte da Bookshelf Tour. Vocês sabem que eu sempre fui muito reticente em fazer o Bookshelf Tour. Eu achava que era muita exposição, mas estou aqui hoje concluindo todo o processo e finalmente atendendo a esse pedido que vocês me faziam há tantos anos. Todos os outros cinco vídeos dessa série estão aqui embaixo, no link que leva a playlist com todos eles. Se não assistiram, não deixem de assistir. Hoje eu vou mostrar as prateleiras que ficam aqui do meu outro lado, porque essas estantes já foram concluídas nas outras cinco partes. E eu peço para vocês que, se tiverem interesse em ver com mais detalhes alguns dos livros que eu vou mostrar ali, deixem aqui no comentário, porque daí eu posso fazer um stories mostrando esse livro lá no Instagram. Então não deixem de me seguir lá no Instagram também, viu? Eu sempre estou postando conteúdos por lá. E no próximo domingo, o canal volta à sua programação normal, com vídeos, resenha, leituras gerais, temas voltados à literatura, book hauls e por aí vai. Os vídeos são sempre publicados aos domingos e quartas-feiras às 18 horas. Então ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Comprando qualquer um dos livros aqui mencionados ou qualquer outro produto, desde que através do link abaixo da Amazon, você colabora com o canal. Essa ajuda é muito importante para que o canal tenha continuidade, continue produzindo conteúdos gratuitos sobre livros aqui no YouTube. Vou começar a mostrar agora as minhas prateleiras que ficam do outro lado, na outra esquina do escritório. E aqui ainda há um pedacinho de não-ficção. Vou dar uma passada rápida por ele. 1828, sobre educação clássica. Esse livro que é muito bom, tem vídeo no canal, Ganhar de Lavada, Persuasão em um Mundo Onde os Fatos Não Importam. Assistam a esse vídeo e leiam este livro. Gente, é muito importante para a gente se situar na atualidade. O Império Ecológico, vários livros do Theodore Dalrymple. Alguns vídeos para ele aqui no canal. Acho linda essa capa. Ai, gente, vai cair tudo se eu tirar. Linda. Julgamento das Nações, do Christopher Dawson. Ai, eu já li esse livro. Pele Negra, Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Recentemente lançado pela Ubu. Tenho muita curiosidade. Evolução e Conversão, sobre René Girard. Preciso acabar de ler esse livro. Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Esse livro, Elogio da Beleza Atlética. Os Caminhos da Modernidade. Educação do Homem Consciente. Acho lindo esse nome. Fé em Deus e Pé na Tábua, do Roberto da Mata. Desinformação. O famoso Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Gente, esse livro aqui, eu não acho ele com conotação política, tá? E eu não acho ele também um livro bobo de autoajuda, não. Muito pelo contrário. Eu fico até surpreso do porquê esse livro é tão famoso. Porque eu acho essa leitura tão densa. Muito densa mesmo, sabe? Até me surpreende o porquê as pessoas compram tanto esse livro. Porque ele é tão popular. Porque, nossa, ele é bem complicadão. O que significa também que vale muito a pena a leitura. Sobre o Theodore Dalrymple. Esse livro, Cada Um Na Sua Lei. Sobre os judeus, se não me engano. E a Inquisição no Brasil. A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Os livros do Nassim e Nicolá Taleb. Para esses dois, tem vídeos aqui no canal. Adoro. Principalmente Antifrágil e A Lógica do Cisne Negro. Esse aqui, Arriscando a Própria Pele, não é tão bom, não. Comprime o Céu da Shinran. Tem vídeo no canal. A Beleza Salvará o Mundo. Esse eu ainda não li. E aqui acaba a não ficção. Aqui eu tenho a Bíblia do Peregrino. A Bíblia Ave Maria. Fico muito contente. Porque, por conta aí do projeto da Tatiana Feltrin. Mais pessoas estão lendo a Bíblia do Peregrino. Gente, a Bíblia do Peregrino é muito especial. Tem uns comentários muito singulares. Uma abordagem muito singular. Vale muito a pena. Alguns livros de orações. Dois volumes da Liturgia das Horas. Que seria o antigo breviário. E mais abaixo eu tenho outros livros de conotação religiosa também. Vou mostrar para vocês rapidamente. Alguns livros da coleção patrística. Aqui, ó. Santo Agostinho. A obra completa de Santa Tereza. São José Maria Escrivá. Santo Tomás de Aquino. O Papa Bento XVI. Alguns livros, assim, mais temática, diversa. Uma biografia, ó. Por exemplo, a biografia do São Luís Maria Grignon de Montfort. Um livro sobre a parecida que eu acho não muito bom. Tem uns erros horrorosos aqui. Vários catecismos. Catecismo Romano. Catecismo Maior de São Pio X. Catecismo da Igreja Católica. O UCAT. Alguns documentos papais. E aqui estão os documentos do Conselho Vaticano II. Ó, esse aqui que eu ganhei do Bruno. Sobre a livraria Lelo, lá em Portugal. A livraria mais bonita do mundo. E aqui tem os volumes da minha biblioteca católica. Que eu sempre mostro nos book halls. Como vocês podem ver. Ela já está bem grandinha. E aqui ainda tenho os volumes pequenininhos. Que costumam vir acompanhando os principais. Olha aqui, bastante coisa. Aqui eu deixo separadinha a história da literatura ocidental do Carpô. E aqui bem embaixo tem uns livros que ainda não foram alocados. Igual esse Uds, do Bruce Chetwin. Tem vídeo no canal. Junco do Salvento, da Grátis Adeleda. Tem vídeo. Já li. Preciso falar mais sobre ele aqui. A Lebre com Olhos de Âmbar. Esse livro, gente, que estava perdido numa caixa aqui em casa da Cossack. A Verdade da Poesia, do Michael Hamburger. E o Caminho da Porcelana, do Edmund Deval. Aqui eu tenho aquela coleção de Atlas da National Geographic. Que eu comecei a fazer, mas não completei. Mas são lindos esses volumes. O Caso Tulaev, da Carambaia. Os livros da Carambaia que eu comprei, ó. Do Hans Fala, da Está Aqui, Pequeno Mundo Antigo. Está Aqui. Esses livros lindos que às vezes você ainda encontra em Sebo, da Fólio. A Grécia Antiga, Europa Medieval, Igreja Cristã. Gente, esses livros valem muito a pena. Se encontrarem em Sebo, não deixem de comprar. Outros livros da Carambaia, Asca, Salambô. E esse livro grandão que eu tenho aqui, da Cecília Meirelles, lindo. Chamado Diário de Bordo. Aqui também eu tenho livros de uma coleção da Folha que eu não completei. Sobre os presidentes do Brasil da Era Republicana. Mas os volumes que eu tenho, que são 10, estão aqui. E várias revistas, que eu não quero me desfazer. Piauí, 451, algumas outras. Até uma Casa Vogue ali meio perdida. Que ficam aqui. Agora, gente, começa uma grande sessão da biblioteca. Que é dedicada à literatura de ficção em língua portuguesa. E aí tem muita coisa. Eu misturo todos os escritores de língua portuguesa. É até um manifesto ideológico da minha parte fazer isso. E eu começo aqui por Antologias. O Sino e o Relógio. Os 100 melhores contos brasileiros do século. E também esse Crônicas pra ler na escola, etc. Gente, eu não vou mostrar livro a livro aqui, tirando. Porque, como vocês podem ver, o apoio deles é diferente da outra estante. A cada livro que eu tirar aqui, vai tudo desmoronar. Então, eu vou passando com atenção e comentando com vocês. Aqui tem José Eduardo Agualuza. José de Alencar. Manuel de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias. E aqui, nesse ponto, começa a minha grande coleção de Drummond. E aí tem muita coisa. Tudo em ordem alfabética. Os livros da Companhia das Letras. Outros livros de outras editoras. Por exemplo, esse é da Editora Record. E continua. E nem está completo. Da Cossack Naife, quando a Cossack publicava Drummond. Correspondência. Livro infantil. Antologias. Poesia traduzida. Aqui, gente, é precioso mesmo. Do IMS, sobre o poema. No meio do caminho tinha uma pedra. E esse aqui, que é o mais bonito de todos. Gente, comprem esse livro. Sigam a minha dica. Se quiserem ver mais dele no Instagram, me digam aqui nos comentários. Mas é um dos livros mais bonitos da minha estante. É a Correspondência do Carlos com o Mário de Andrade. Organizada pelo Silviano Santiago. E com tanto material. É imagético. Que é assim, um deslumbre. Último livro do Drummond. É esse aqui. Sobre maquinação do mundo. Do José Miguel Wisnik. Aí vem Mário de Andrade. João Antônio. Antônio Lobo Antunes. Jorge Amado. Bruno Vieira Amaral. O Machado de Assis. Ó, tem três. Dom Casmurros aqui. Zau e Jacó. Duas Memórias Póstumas. Kim Casborba. Manoel Bandeira. Aquela antologia da poesia brasileira da Cossack. Super preciosa. O Lima Barreto. Olha aqui. Tem dois tristes fins. Já li os dois. Nas duas edições. E a Vanessa Bárbara. Que é uma escritora brasileira contemporânea. Que teve um tempo que eu acompanhava de perto. Aqui começa a minha querida Agostina Bessa Luiz. Aquela escritora portuguesa sobre a qual eu tanto falo. Há pra ela aqui uma playlist no canal. Essa é a sessão mais cara da estante. Com certeza. É a Lígia Bojunga. Jean-Claude Plau Bernadette. Dulce Maria Cardoso. Camões. Gustavo Corção. Hélia Correia. Mia Couto. Os Sertões. Coivara da Memória. Outro queridinho que é o Altran Dourado. Rubem Fonseca. Rebentar. Os Invernos da Ilha tem vídeo. Ariana tem vídeo. Bernardo Kuczynski. Do Rodrigo Lacerda. Que agora é editor da Record. Esse Ramileto. A Tati Feltrin falou muito bem. Abaixo do Paraíso. Feijão e o Sonho. A Vaca Voadora. Outra indicação da Tati. Eu preciso ler. Dizer que é muito bom. Jorge de Lima. Nossa. Essa edição é preciosa. De Invenção de Orfeu. O Divórcio do Ricardo Lízias. Que eu li no ano passado. Gostei. E aqui começa as Clarices. Que é outra sessão gigante. Igual a do Drummond. Lá no Instagram. Tem um destaque. Onde eu mostro todos esses livros. O Todas as Cartas. Todos os Contos. E Todas as Crônicas. Em capa dura. Aqui a coleção completa da Roku. Com aquelas edições especiais que saíram. Só falta, gente, declarir-se agora os livros infantis. E falando em livro infantil. Aqui eu tenho vários. Monteiros Lobatos. Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço. A Moreninha. Gente, eu adoro a Moreninha. Eu já li umas 200 vezes. É um super água com açúcar. Mas eu gosto. Walter Hugo Mãe. Uns livros que eu recebi. Um livro que eu recebi do Zaque Maguiesi da editora. E esse aqui, ó. Para Amar Clarice. Da Cecília Meirelles eu tenho a poesia completa. Essa coleção preciosa do Murilo Mendes pela COSAC. E já com o volume também da Companhia das Letras. Do José Guilherme Mercure. Eu tenho três livros. Essa edição toda especial do Josué Montelo. Os Tambores de São Luís. Tem também esse primeiro volume do diário dele. Nossa, comprei esse livro há milhões de anos. Suicidas do Rafael Montes. Eu adoro esse livro. Alberto Moussa. O Falado Pedro Nava. Que eu amo. Não deixem de procurar saber a respeito do Pedro Nava. Da Dalgisanere. José Luiz Peixoto. Fernando Pessoa. Pepe Tela. A Nelly da Pinhon. Tem um monte de vídeos sobre a Nelly da Pinhon. Inclusive um vídeo geral sobre a obra dela. O Atemeu. O Cloro. A Muralha. Essas de Queiroz. Que eu amo. Tem vídeo para o Primo Basílio e os Maias. Graciliano Ramos. José Lins do Rego. João Ubaldo. João do Rio. Antônio Rizério. Tem vários vídeos aqui no canal para o Antônio Rizério. Na verdade, acho que só tem um ou dois, né? Não estou falando que tem vários. Só acho que é um ou dois. Para a utopia no Brasil e os movimentos negros. Eu tenho certeza que tem. João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Mário de Sacarneiro. Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Sérgio Santana. Silviano Santiago. Sara Mago. Paulo Scott. Miguel de Souza Tavares. João Silvério Trevisan. Joca Rainer Sterron. Padre Antônio Vieira. Até chegar aqui na letra V. E aqui, ó. Nesse O Filho de Machado de Assis. A gente encerra esse tour. Aqui por minhas estantes. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Deixem nos comentários os livros que vocês assistem. Se vocês querem me ver mostrando com maiores detalhes lá no Instagram. Também já aproveitem e me seguem no Instagram. No Scoob no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.